olá pessoal se você quer o de paraquedas nesse vídeo fica até o fim meu intuito é fazer você ganhar dinheiro meus vídeos são aleatórios mas preste muita atenção fique até o fim que você vai gostar roda a vinheta meu intuito é fazer você ganhar dinheiro apresenta o aplicativo que você vai gostar o nome ronigay quantas vezes você usa a internet e nunca ganhou nada dessa vez vamos mudar a tua situação vamos quanto mais você usa mas você ganha com ronigay quando você faz o cadastro de descrição ronigay já te dá cinco dólares para você acumulando até completar 20 dólares saque garantido não perca tempo convido você a compartilhar esse vídeo curtir o canal e também se inscrever no canal e o essencial aperte o sininho de notificação para quando apostar vídeo você fica bem informado não fique de fora se você gostou deixe seu like se não gostou também deixe seu like para poder melhorar conto com vocês ronigay não vai deixar você de fora o nome do aplicativo é ronigay e aí e aí Obrigado.